Você já reparou que Messi não corre nem toca na bola nos primeiros 5 minutos de jogo? Geralmente, os grandes craques buscam jogo desde o apito final, mas pelo visto o gênio argentino não. Qual o motivo por trás disso? Qual o segredo por trás desse comportamento de Messi? Entenda agora! Por que Messi evita a bola nos primeiros 5 minutos de jogo? Aqui está a verdade! O que você diria se um jogador do seu time começasse a caminhar já nos primeiros minutos de jogo? O torcedor mais fanático já gritaria algumas palavras feias para o atleta e para toda a sua família também. Até nas peladas de final de semana, isso é uma coisa que não se admite. Se você tem um amigo que faz isso, deve entender muito bem a raiva que isso dá. Mas e se esse jogador fosse Messi? Qual seria sua reação? Bem, talvez nem Messi escaparia de alguns olhares desconfiados. Alguns poderiam chamá-lo de folgado ou preguiçoso. Mas para um jogador com mais de 700 gols na carreira, talvez não seja um problema jogar em marcha lenta por alguns minutos do jogo. As estatísticas indicam que o ponto dele é mesmo no segundo tempo. Para se ter uma ideia, menos de 10% dos gols que Messi teve na carreira foram marcados nos 15 minutos iniciais de jogo. Parece bem pouco, você não acha? Esses números mostram uma característica bem particular do futebol de Messi. Nos primeiros minutos de jogo, ele simplesmente ignora a bola. Sério isso? Por que um craque da altura de Messi faria tal coisa? Que tática de jogo seria essa que um jogador caminha enquanto todos os outros 10 precisam correr a todo vapor desde o início da partida? Se fosse qualquer outro, logo seria rebaixado para o banco de reservas. Mas para quem acha que Messi fica desligado nesse período do jogo, está muito enganado. Por trás dessa atitude, há um gênio trabalhando. Depois que você entender o que se passa na cabeça dele, vai se surpreender com como tudo se encaixa perfeitamente. Uma estratégia diferenciada Que Lionel Messi é um jogador diferenciado, isso ninguém pode questionar. O desempenho individual que ele consegue ano após ano, dificilmente poderá ser igualado tão cedo. E muito disso se deve ao talento e qualidade técnica que ele possui. Mas o que poucos conhecem é a inteligência tática que Messi tem durante uma partida. Nos cinco primeiros minutos, ele parece estar desligado do jogo. Um comportamento até estranho, ele sequer faz questão de tocar na bola. Falar isso para um atacante que vive de fazer gols, chega até a parecer ofensivo. Mas com Messi, tudo é diferente. Seu cérebro parece estar em uma dimensão diferente de outros jogadores durante esse período do jogo. Em muitos lugares, esse tipo de comportamento no trabalho daria demissão por justa causa. Mas para Messi, isso não é um problema e sim a solução. Olhando sua movimentação, pode até parecer que ele está no mundo da lua. Mas durante esse tempo, seu cérebro está trabalhando freneticamente. Messi não precisa correr a toda velocidade no início do jogo. Enquanto o caminho faz um trote de leve, sua cabeça está o tempo todo se movimentando, olhando para cada espaço dentro de campo. É aí que vem a grande sacada. Mantendo seus batimentos cardíacos mais calmos, ele consegue enxergar de forma mais clara o que está acontecendo. E enquanto o jogo vai se desenrolando, Messi vai fazendo a leitura do posicionamento do adversário. Funciona como se fosse um scanner. Ele vai analisando onde se encontra cada membro da equipe adversária e como acontece a movimentação deles. Ao mesmo tempo, ele consegue visualizar as lacunas que ficam no campo e onde ficam os pontos fracos, que podem ser explorados durante o jogo. E para isso, é melhor que ele não esteja com a bola nos pés. À medida que o jogo vai avançando, ele vai se envolvendo pouco a pouco. E quando a bola começa a chegar redondinha em seus pés, ele já conhece as fraquezas do time rival. Depois disso, tudo fica mais fácil. Ele tem a exata noção do caminho para chegar no gol. E a vantagem disso não é só para ser o ganho individual. Messi sempre foi um grande líder na parte técnica, quando jogava pelo Barcelona e Seleção Argentina. Esse conhecimento que ele adquire durante os primeiros minutos, são transmitidos para seus companheiros conforme a partida vai andando. Se o time for entrosado, é ainda melhor. Pode ser que nem precise de palavras para ver esse tipo de comunicação. O uruguaio Luiz Soares foi seu companheiro de ataque por muitos anos no Barça. Ele é um dos jogadores que melhor entende o que se passa com Messi quando entra em campo. Para mim, o fato de Messi ser o melhor jogador do mundo está fora de discussão. Não se trata de ter ganho mais ou menos prêmios. Ele é o melhor jogador do mundo pela diferença. Ele faz a diferença durante qualquer jogo. Suárez não deixa de ter razão na sua fala. Há seis vezes que Messi conquistou o prêmio de melhor do mundo, são uma prova do que ele é capaz. Alguns treinadores também observaram essa característica do argentino e fizeram considerações bem interessantes sobre o assunto. Só lembrando para você deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de outras curiosidades sobre o craque argentino. Acompanhe agora o que alguns técnicos falam sobre esse estranho costume de Messi. Os especialistas falam Na temporada 2016-2017, foi realizado um levantamento com os jogadores de Barcelona e Real Madrid. Assim, foi constatado que Messi era o que menos corria entre todos. Isso significa que correr a maior distância ou ser o mais veloz não necessariamente é sinal de eficiência. Com Messi em campo, essa teoria cai por terra. Josep Guardiola foi treinador do argentino entre 2008 e 2012. Naquela época, ele já tinha percebido que o jogador tinha um comportamento um pouco diferenciado durante as partidas. Em uma entrevista dada em 2019, Guardiola confirmou as explicações que se circulavam sobre o comportamento de Messi. Ele está andando, isso é o que eu mais gosto. Ele não está fora do jogo, está envolvido. Está mexendo a cabeça, direita, esquerda, esquerda, direita. A cabeça dele está sempre assim. Ele não está correndo, mas sempre está assistindo o que está acontecendo. Ele sente onde estão os pontos fracos da linha de defesa. Depois de 5 ou 10 minutos, ele tem um mapa no cérebro e sabe exatamente onde está o espaço e qual é o panorama. Quando chegam aos 30 anos, muitos jogadores começam a cair fisicamente. E à medida que a condição física não acompanha mais, a parte técnica também vai ficando para trás. Mas com Messi isso não aconteceu. Ele seguiu mostrando a mesma qualidade de outros tempos. O fato de que ele conseguiu essa façanha é bastante interessante. Ele sempre foi um mestre na arte de poupar energia durante os jogos. Essa habilidade de fazer uma leitura correta da situação logo no início do jogo foi uma grande arma a seu favor. Mesmo os jogadores mais experientes da elite não conseguem fazer isso com tanta eficiência. Um dos mais entusiasmados com seu estilo de jogo é o ex-treinador Fábio Capello. Capello ganhou muitos títulos nos clubes italianos que comandou. Também foram muitos os craques que ele revelou. Mas quando fala de Messi, ele vai bem longe e coloca o argentino entre os maiores da história. Os jogadores mais importantes na história do futebol. De Stefano, Pelé, Maradona e Messi. Nesse momento, Messi é o número 1. Porque tem algo diferente dos outros. Ele tem um talento natural. Mas o que ele teria visto para comparar Messi com jogadores tão incríveis? O que ele viu, e outros treinadores também observam, é o nível de detalhamento que o jogador opera quando joga. Ele não precisa ser intenso e proativo durante todos os 90 minutos. Quando é necessário exibir sua arte, Messi tem muitos recursos e ainda sabe usá-los com eficiência. E esse é o tipo de coisa que não se vê muito por aí. Olhando detalhes como esse, não tem como duvidar de quanto Messi é especial em qualquer time que joga. Não deixe de assistir esse outro vídeo que revela as circunstâncias que levaram o craque a seu novo time. Messi no PSG, olha o que vai acontecer.